Bem, então para instalar a tradução de português, em primeiro lugar vamos fazer download do fecheiro, neste caso já temos aqui o link direto para este download, depois de guardar no computador, vamos à administração do Joomla, ao site, e vão ao menu Extensions e depois Install Uninstall, vamos ao botão Procurar e vamos instalar o fecheiro que podemos download, neste caso será este, Upload Install, cá está, Install Language Success, agora vamos ter que ativar, vamos Extensions e vamos a Language Manager, e vamos ter que ativar tanto na parte do site, portanto visível para o utilizador, como a parte do administrador que é extra para trabalhar agora, portanto a parte do site, vamos clicar no português, clicar em Default, já está, e agora a parte Administrador, português, Default, pronto, como vêem já está tudo em português, no site algumas coisas vão estar em português, outras em inglês, tudo o que seja funcionalidades do site, vamos aqui para visualizar, algumas funções delas estarão em português, por exemplo, aqui já está a pesquisar, já está em português, mas o nome dos menus e os textos continuam em inglês, porque são artigos de exemplo que vinham já em inglês, temos que os apagar e escrever outros, e também temos que alterar o nome dos menus, mas se repararem por exemplo aqui, autenticação, o nome do utilizador, estas funções já estão todas em português, o resto temos que colocar nós no português. Bem, agora vamos instalar o editor HTML, que é um editor que nos faz criar artigos como se fosse no Word. Para isso, temos que fazer download destes dois suceiros que estão aqui, e depois de fazer download vamos instalá-los. Primeiro podemos instalar o componente, que diz com jce, enviar e instalar, pode acontecer que em algum dos sites dê erro de internal server error, se der, vamos ter que procurar outro editor HTML do pode haver alguns que não funcionem. E agora, vamos instalar o plugin, diz plg.jce, dois cliques, enviar. Com este editor HTML é muito fácil adicionar fotos, adicionar vídeos, formatar, enfim, moldar-nos como quisermos o nosso artigo. Só o último passo, para o ativar, temos que ir ao menu site, painel de controle, configuração geral, configuração geral, e vamos alterar para jce. Já agora, já que estamos aqui na configuração, vamos aproveitar para alterar alguns dados importantes, como o nome do site, alteram para o nome do vosso site, depois a descrição geral do site, escrevem aqui do que é que ele trata, identificam o conteúdo, depois podem ir ao separador sistema, ver se existe aqui mais alguma informação que precisem de alterar, neste caso não, mas podem ir ao separador servidor e alterar para o vosso e-mail, destinatário de e-mail, e o nome da remetente, colocarem aqui o vosso nome, e agora, e por fim, vamos criar o artigo de apresentação do site. Para isso, vamos a artigo, vamos a novo, vamos a novo, e vamos criar um artigo que apresenta o site poderá ter texto, imagem e vídeos e depois vamos associá-lo à página principal vamos chamar a apresentação no alternativo podem também colocar igual e agora aqui vamos escrever bem-vindo ao nosso site aqui poderá informática enfim, aqui neste ícone poderiam adicionar imagens para colocar vídeos do Youtube teriam de passar para este modo, Edit Code ir buscar o código HTML do Youtube o Embed e colocar aqui no modo código colocava-se aqui o código do Youtube depois Update e o vídeo do Youtube já aparecia depois na secção colocamos Não Classificado e a página principal se queremos que apareça na página principal dizemos que sim ele aparece em destaque na página principal e aí 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 e aí